Ela olhou, pirou, entrou na minha doblou Vem, vem, vem com o Rodrigo Barreto acelerar a minha doblou O carro do amor Não fique aí pensando que é carro de família Na minha doblou eu boto até sete milhas É tão confortável, o banco é reclinado melhor Que a fiorina maior, que o camaro Coloquei jogo de luz, falei o frigobar O som batendo certo, suspensão a ar Dentro da minha doblou você se sente no céu Aqui não passa preto, é melhor do que motel Ela olhou, pirou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Pirou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Reclina o banco pra fazer striptease Striptease, striptease Sua fantasia mais secreta realize Ela olhou, pirou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Passa a marcha, passa a marcha Acelera Não fique aí pensando E é carro de família, na minha doblou Eu botei sete minas É tão confortável O banco é reclinado melhor Que a fiorina, o maior que o camaro Coloquei jogo de luz Instalei o frigobar O som batendo certo Suspensão a ar Feito da minha doblou Você se sente no céu Aqui não passa perto É melhor do que no céu Olhou, pirou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Reclie o banco pra fazer estripotise Sua fantasia não é secreta, realize Ela olhou, pirou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Obrigado.